O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show Chega, chega, chega Chega, meu vaquero, bota o suído Vai, vai, para meu vaquero Segura, vai Entro na disputa, o toro vai voar Vai se aproximando do primeiro cal E dentro da cela, o meu cavalo sai Hoje o mão na caminhota e o toro cai E a galera grita em volta Esse cavalo show, papai Olha que meu cavalo show, o meu cavalo show O meu cavalo show é show, papai Olha que meu cavalo show, o meu cavalo show É show, papai Olha que meu cavalo show, o meu cavalo show É show, papai A rapaziada, falou que o close show Daqui a pouquinho tem Carlos Oliveira O Rei da Pisantina E mais é minha rapaziada E mais é seu maqueiro, é meu clube no olho Bora, minha banda, obrigado Bora, rapaziada Eita, cavalinho, não é de brincadeira Não perde uma cadeira, não é de brincadeira É muito forte, e tem meu pé no giro Pode chamar no gelo, e a tua cabeça atrás É pra ter trancheira, é show, é show Olha aqui, meu cavalo é show, o meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show, papai Olha aqui, meu cavalo é show O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show, papai Vem, bora, vaqueira, e seu vaqueiro é show Olha aqui, meu cavalo é show, papai Olha aqui, meu cavalo é show, o meu cavalo é show O meu cavalo é show, o meu cavalo é show Olha aqui, meu cavalo é show, é show, papai Olha aqui, meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show, papai Olha aqui, meu cavalo é show, papai Olha aqui, meu cavalo é show, é show, papai E com pessoa maquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não tem nada Só pensando em te ver Eu até já sei cantado e quase toda mulherada Procurei um novo amor Eu não nadava, eu curto, acho que levei um fero Coloco o dor e falo É garoto, e cajueiro não dá corpo, coqueiro não dá limão Eu sei você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba o pôr do chão Eu sei você não dá não Com cajueiro não dá corpo, coqueiro não dá limão Eu sei você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba o pôr do chão E eu sei você não dá não Oi galera animada Com cajueiro não dá limão, não derruba o pôr do chão Mas a gente já deve queijo ator Minha delas a morar Começou a maquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não tem nada Só pensando em te ver Eu até já sei cantado e quase toda mulherada Procurei um novo amor A gente já deve queijo, acho que levei um fero Coloco o pôr do chão É garoto, e cajueiro não dá corpo, coqueiro não dá limão Eu sei você não dá não Se eu sou cabalão, não derruba o pôr do chão Eu sei você não dá não Se cajueiro não dá corpo, coqueiro não dá limão Eu sei você não dá não Se eu sou cabalão, não derruba o pôr do chão Eu sei você não dá não Eita Felipe, vai estar Vai estar aqui Que você é maqueno Vem, vai, chulo, pode chegar mais verde, pode chegar mais verde, pode chegar mais verde, Vem, vai, chulo, pode chegar mais verde, pode chegar mais verde, pode chegar mais verde, O meu dinheiro é muito que meu cara é louco, eu não roubei nada porque eu sou um boqueiro, Eu sou um boqueiro que gasta dinheiro, que cai na lavada, e que vira um monte de mentirada, Eu nunca vi o pedo de me arriscar, eu sou daquele tipo que carrega amor e que pega morreta, Que pega, que gasta dinheiro e tem pena, pode chegar mais verde, pode chegar mais verde, Hoje eu tô me chamando, tem moleque do olho da rede, sacado, Eu trego o partido da ponta, virar, no louco, com batejada, que a chafinha é, Eu tenho certeza que quando eu morrer, eu não roubo a janada, Eu deixo que a vaga e uma namorada, puxando a ponte, igual a bela da índia, Maioli? Vai, vai, bora kilometrou! Ô braçulinha! É o vaqueiro do esquivão do Aveclino! Brasso eventual, meu rapaziada, meu parceiro такой, meu parceiro Rafa, o Black, Meu parceiro Rio Santana, toda rapazera do destino do Mal lopo! Eu falo que o melhor batei no braço do sonho Só me dou que o melhor cavalo da pincel Eu falo que eu sou o maqueiro no meio do fogo O meu dinheiro e o meu carro é novo E não vou ter nada por ver se eu sou o maqueiro Me gasta dinheiro que cai na batada Tem que me andar de um vento girada Eu vou ter tudo medo de me arrematar Eu sou daquele tempo que carrega a lancha e pega a morra feita Que pena me gastar dinheiro sem pena Pode ter um acordo que não quer gastar Chama assim, ó Hoje eu estou me chamando de moleque grosso na rede da casa Eu trago o batido da ponta Eu tô doido com a caixão da caixão de mulher Mas eu sei o que eu sei, mas quando eu morrer Eu não vou levar nada Eu deixo o cavalo e uma namorada Eu choro a pouco pra pegar a sua fé E eu sou um maqueiro que gasta dinheiro Que catarbalada Tem que me abrir se desligar Eu vou ter tudo medo de me arrematar Eu vou ter tudo medo de me arrematar Eu vou te dar um abraço Eu sou um maqueiro que gasta dinheiro sem pena Já estou me chamando de moleque grosso na rede da casa Eu tenho um maqueiro que gasta dinheiro sem pena E já estou me chamando de moleque grosso na rede da casa Eu trago o batido da ponta Música Eita, chama, chama, chama Olha o meu barquinho, chama o Zé da Bahia Sucesso, mas não sou Zé A交ado comida e o que quer você tem A poeta que esses galos Spoelada Está qui pode dar Tomando passes que beleza Eita, chama, chama O Cate e fala A gota Música 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 Hoje eu quero o dia de você que eu quero amar Sentir o cheiro dela, porque já nem me lembro mais Música 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 Como a filha tá, a galeta e a chão É a sua barulha, vai de novo ter medo de novo Oh, Felipe da Estrada, Marilena Guilaraça, família, toda rapaziada Tá com a família toda, tá com o voo todo Oh, rapaz, pega meu peço Daqui a pouco a gente pega Seguro Vai, 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 vai Oh, meu parceiro mano Pouco xibra, eita, eletricista, rebado Esse hoje sai cavado daqui O cara nunca vê o cara já que pode sair cavado Vai, vai Vai, 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 vai Pouco xibra, eita, eletricista, rebado Se eu chamo a mulherada, eu vou fazer amor Dá uma caprichada, ali tem um mordinho Fui na tua reta, e eu vou lá pra cima Se não tem ninguém olhando Pega minha camisa, forra aí no chão E não tem que eu não posso cuidar Porque o menino não tem um beijo no gel Tem que ter beijo gelada Fazendo uma rolinha com uma cara de safada E vamos, vamos, vamos E vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos E vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos E vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Demora, demora Já vai, rapaziada, toda galera de Carmeão Sacando, tremendo, galera de Barreira Aqui já sou de Galerão, enfim, atravessado por oportunidade E assim se faz em presente, vagado Vai, dois, três Um dia meu carro, outro faz exaltado A onda agora é fazer o novo marco A ideia é a dona, é a história que chama de Góia Vem, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Tô passando aqui ao seu trato, que assim é que ele dava E aqui a pouquinho meu filho Gente aqui, junto com a estrada O que é meu filho É que ele diz, vamos E aí 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 Sim, mas é um presente Vou comprobar o vento na sua vida Um gato tremino do Rhk E a maluco Father meia Tão boa cabriolete Eu tô com uma mulher A minha casa tá na janela Do meu caminhão eu atuo A mais velha pra fazer Eu tô com ela Você não tô com ela E o batisteira grita de que você não cancela E pra fazer a mão com ela Fazer a mão com ela E o batisteira grita de que você não cancela Aí meu cavalo tá ligado É ensino, cavalo, ó camãozinho Rabinho, na faixa, é flecha Botando a piole, no perdoado É pra, é pra antes, é pra, é pra O meu cavalo é ensino, meu palo Maninho, rabinho, na faixa, é flecha Botando a piole, no perdoado É pra, é pra, é pra, é pra O meu cavalo é ensino, meu palo Botando a piole, no perdoado E o batisteira grita de que você não cancela E o batisteira grita de que você não cancela E o meu cavalo tá ligado É ensino, rabinho, na faixa, é flecha Botando a piole, no perdoado E o batisteira grita de que você não cancela É pra, é pra, é pra, é pra, é pra O meu cavalo é ensino, meu palo Maninho, rabinho, na faixa, é flecha Botando a piole, no perdoado E o batisteira grita de que você não cancela É o Vaqueira Fuga! E só aquele abraço! Deixa embora! É o Vaqueira Lofeda, outra rapaziada! Tchum! Tchum! E essa é a Resta! A olhe lá, a olhe a Resta! Essa é a Resta! Aí! E todo mundo sabe que eu vim de igreja Que criei na paz e eu tô na vida de um senhor Isso que é Jardim! É feito o meu Jardim! Aqui é de pé! E também o povo é comum! Vem frio! É meu canal! Chegó! É meu canção! Parece o trama de ouro! Tem aqui no meu portão! Mulher assim óleo! Quando chego na cidade! E meu Deus fica louco! Tchum! 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 E o baqueiro da história 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 E o baqueiro E o baqueiro da história 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 E a história E o baqueiro da história